Talvez muitos de vocês não saibam, mas as skins de luvas são consideravelmente novas no CSGO. O jogo, Contest Rock Globo Offensive, foi lançado no dia 21 de agosto de 2012 e as primeiras skins de faca e armas foram lançadas quase um ano depois, no dia 14 de agosto de 2013. Porém, as skins de luvas apareceram no jogo só em novembro de 2016 na coleção da caixa Glovecase e o mais curioso é que é muito, muito raro. E o que mais surpreende nas skins de luvas é que as Factory New são, mano, extremamente raras. Nós temos muitas luvas Minimal Worth, de testas, de reward, de battle scare aí por todo mundo, mas luvas Factory New são poucas e eu digo muito poucas, muito poucas é meio do gancho, né? São pouquíssimas, vai, acho que essa é a palavra correta, pouquíssimas. Se você deseja comprar skins de CSGO por um valor muito mais barato, acesse agora a Blake Store, a loja mais barata de skins de CSGO do Brasil. Utilizando o cupom CACHORRO na hora de fechar a compra, as suas skins ficam mais baratas ainda. Blake Store, o link da loja, está na descrição. Segue a caldo cachorro. Você se considera um especialista em esportes? Aposte agora em bets.net. Partidas profissionais com times do mundo todo. Retire seus ganhos instantaneamente com um suporte 24 horas por dia. É muito fácil ganhar dinheiro. Aposte agora em bets.net. Link está na descrição. E aí, galera? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui no canal Cachorro337, pra quem não me conhece, eu me chamo Rian. E seguinte, pessoal, na última segunda-feira, dia 25 de fevereiro, eu postei um vídeo aqui no canal mostrando o meu novo kit de facluva rosa, né? O kit rosa de mais de 12 mil reais. Um kit onde... A caramba que eu peguei era uma Factory New com float muito bom, float 0.009. Já a luva era uma Minimal Wear. E no vídeo eu contei que eu peguei essa luva em Minimal Wear porque seria quase impossível eu conseguir uma Factory New, visto que existiam pouquíssimas no mundo todo. E essas poucas são muito caras. Eu digo muito caras mesmo. No vídeo de hoje eu estarei me aprofundando um pouco mais dentro desse assunto, falando um pouco mais sobre as skins de luvas Factory New. Vou contar preços e explicar porque elas são tão caras assim. Mas antes de qualquer coisa, eu quero lembrar, né, que todos os vídeos aqui do canal que ultrapassam a meta de 10 mil likes em até 24 horas, tem sorteio de uma linda skin. No vídeo de hoje eu estarei sorteando uma WP Favorite Dream, que é uma alpe legal, mano. Eu, particularmente, gosto muito dessa alpe. Para participar do sorteio, você tem que, basicamente, deixar o like no vídeo, ser inscrito no canal. Então, ó, se inscreve aí. Porque caso você seja sorteado, mas não seja inscrito no canal, você não vai receber a premiação. Então se inscreve no canal, deixa o like. E para que, talvez, né, você seja um dos escolhidos, você vai ter que assistir esse vídeo até o final e comentar qual das luvas que eu vou mostrar aqui no vídeo você mais gosta, você mais gostaria de ter no seu inventário. E por quê? Então, ah, eu gostaria de ter a luva X porque ela é vermelha e vermelha é a minha cor preferida. Pronto. É só isso que você tem que comentar. Porque daqui a 24 horas, né, eu vou voltar aqui nesse vídeo, ver se está com 10 mil likes. Se estiver com 10 mil likes, eu vou fixar um comentário aleatório, comentário fixado. Vai levar uma linda AWP Favorite Dream, demorou? Enfim, pessoal, no vídeo de hoje eu estarei comentando com vocês sobre apenas dois tipos de luvas. No caso, a Specialist Gloves e a Sport Gloves. Simplesmente porque são as que tem, na minha opinião, as skins mais bonitas e são as mais caras também. Como eu já citei nesse vídeo, pessoal, as skins de luvas em Minimal Wear, Food Test, de Raw Warn ou Battle Scare não são tão raras assim. Embora algumas sejam muito caras, como, por exemplo, a minha Glove Vício. Mesmo sendo Minimal Wear, ela é muito cara. Ela custa mais de 7 mil reais. Eu também tenho aquela Glove Pandora, que no momento não está no meu inventário, porque, para quem não sabe, eu emprestei aí por uma semana a minha M9 Safira e a minha Glove Pandora para o Cacerato, né, jogar lá os torneios que ele está jogando. Então, não, eu não vendi o meu kit roxo, né, da M9 Safira com a Glove Pandora. Calma, eu só emprestei por Cacerato para ele jogar um pouquinho. E essa Glove Pandora também é muito cara, ultrapassa o valor de 7 mil reais, porque são luvas que chamam muito a atenção. E a Pandora, por exemplo, mesmo ela sendo Minimal Wear, ela não tem desgaste nenhum. Ela é muito, muito, muito parecida com a Factory New. Isso já não acontece na Vício, né, a Vício tem um desgaste bem zoado ali, né, no início do dedincador. Porém, por serem luvas com cores fortes, cores chamativas, a demanda é alta e o preço, consequentemente, aumenta bastante. O problema, pessoal, é que, por algum motivo, essas luvas em Factory New dropam pouquíssimas no mundo inteiro. E quando eu digo poucas, são poucas mesmo. O CSGO é jogado aqui na América do Sul, é jogado na América do Norte, na Europa, na Ásia. Mano, o jogo CSGO é jogado no mundo inteiro. Todos os dias, diversas pessoas do mundo compram caixas, compram chaves, abrem essas caixas com as chaves. E, mesmo assim, vocês aí acreditam que a luva Pandora Box, por exemplo, em Factory New, existem apenas 10 no mundo inteiro. Sim, existem apenas 10 Sport Gloves Pandoras Box Factory New no mundo inteiro, cara. E nenhuma dessas tem um float muito, muito bom. Aqui tem o menor float, é 0.0602199, segue aí os números. Enfim, não é um float muito baixo pra Factory New. Mas, a última vez que eu vi uma luva Pandora Box Factory New disponível para venda, foi no CS.Money. E ela estava custando mais de 8.500 dólares. 8.500 dólares, pessoal, em reais, dá 31.867 reais, cara. E, cachorro, por que essa luva é tão cara assim? A Pandora Box, como eu já disse, é uma luva de destaque, é uma luva muito bonita, todo mundo quer. Então, só por isso, ela já é bem cara, porque a demanda é alta. Aí, você combina esse fator com o fato de existirem apenas 10 no mundo inteiro, pronto. Skin super cara, entra aí na lista das skins mais caras do jogo. E é isso aí, mano. 8.500 dólares, uma Pandora Box Factory New. Já a luva vício, provavelmente, é um pouquinho mais cara que a Pandora. Eu, particularmente, nunca vi uma à venda, então, eu não consigo dizer pra vocês quanto que custa, com certeza. Mas, eu posso garantir pra vocês que ela é bem mais cara do que a Pandora, simplesmente porque existem 7 no mundo inteiro. 7, sim. Então, no mundo inteiro, existem apenas 7 Sport Gloves Vice Factory New. Se a Pandora eu vi por 8.500 dólares, eu chuto que a Vice em Factory New deve custar em torno de 10.000 dólares, pessoal. Convertendo para reais. 37.490 reais e 50 centavos. Muita grana, né cara? Muita grana. Outra Sport Gloves também muito, muito rara, que existem pouquíssimas no mundo do Infector New, até menos do que a Vice, é a Amphibius, mano. Aquela luva azulzinha, né? Um azul mais claro. Eu acho essa luva muito bonita, eu acho que ela combinaria perfeitamente, sei lá, com uma M9 Blue Gen. E dessa luva aqui, pessoal, existem apenas 6 Infector New no mundo inteiro. Cachorro, então já que existem apenas 6, ela é mais cara que a Vice e a Pandora? Não, cara, eu não tenho certeza, mas eu acredito que não. Porque a demanda por essa skin de luva não é tão alta como a da Pandora e a da Vice, cara. Pandora, principalmente, todo mundo gosta, todo mundo quer, é fácil você vender uma Pandora. É uma skin que grande parte da comunidade, né? A maioria da comunidade acha muito linda. E não que a Amphibius seja feia. Não, pelo contrário, ela é muito bonita, mas não tem uma demanda tão grande quanto a da Pandora. Mesmo assim, eu tenho absoluta certeza que essa skin não custa menos de 6.000 dólares. Vamos falar agora de Specialist Globos. Pra quem não sabe, essas luvas aqui são aquelas como, por exemplo, a Crimson Kimono, a Crimson Web, Emerald Web. Eu tenho uma Crimson Kimono Minimal Wear, está avaliada em mais ou menos 1.000 dólares. Eu combino ela com uma Butterfly Rubi, fica assim, um kit espetacular. No momento, esse kit não, eu só não inventaram, né? Eu emprestei pro amigo Felipeira. Mas é um kit bem caro, é um kit que eu gosto bastante. E, vamos lá. Dessa skin aí, a Crimson Kimono, Infector New, existem apenas 11 no mundo todo. Sendo que, uma dessas está em um inventário que foi banido. Sim, um inventário que foi banido, um inventário... Eu encontrei aqui, pessoal, três disponíveis para venda. No caso, a mais barata está custando 4.136 dólares. Essa, sim, é uma luva que está bem cara, porque a demanda é alta. A galera gosta muito dessa luva. Eu, praticamente, amo ela. Acho demais, combina com qualquer faquinha rubi. Qualquer faquinha vermelha, até uma Crimson Web. Outra luva muito legal na cor vermelha é a Crimson Web. Essa skin, Infector New, existem apenas 6 no mundo inteiro. E a mais barata que eu achei para vender, está custando 3.292 dólares. Eu sempre pergunto, tá? Pô, cachorro, essa luva também é vermelha? Existem menos do que a Crimson Kimono? Por que ela é bem mais barata do que a Crimson Kimono, hein? Simplesmente porque a demanda da Crimson Kimono é maior. O vermelho dela é mais forte. As pessoas preferem a Crimson Kimono, por isso, ela é bem mais cara. Outra Specialty Globe que faz muito sucesso aí na comunidade é a Fade. Sim, temos uma luva Fade. Infector New dessa luva existem apenas 9 no mundo inteiro, sim, 9. E a mais barata que eu achei aqui para vender, está custando 4.845 dólares. Em reais, 18.174 reais e 15 centavos, mano. É, mano, muita grana. E para quem gosta de verde, temos também a Specialist Globe, Emerald Web. Infector New dessa luvinha existem apenas 11 no mundo. Sendo que uma delas está banida do CSGO. Está inventário que tomou o Trade Ban. Na teoria, temos apenas 10 aí pelo mundo. Pelo menos 10 disponíveis para troca. Até porque mesmo que você tenha grana, não é tão fácil assim você pegar essa luva, né? Exceto essas que eu citei, que eu achei para venda. Vou pegar aqui como exemplo a Pandora Vice, que existem poucas no mundo. E não tem nenhuma, pelo menos, que eu achei para vender. Elas estão na mão de colecionadores. E esses caras, mano, para liberarem essas luvas aí, só com um overpay gigantesco. Lembrando, pessoal, que aqui no canal Cacho1337 eu posto vídeos todos os dias, às 19 horas. Então se inscreva, ative o sininho e passe aqui todos os dias, nesse horário, para não perder nenhum vídeo. E é isso aí, manos. Eu e o Rio vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Falou! E aí E like e 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